Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu E dançar pro céu Assista o tempo passar Eu tô me descansar Olhando o celular O metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Você E nessas horas O meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu me ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E você Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Olha o mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar Eu tô me descansar Olha o celular Eu tô me descansar Eu tô me descansar E nessas horas E nessas horas Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Eu me ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você E nessas horas Eu me sento Eu te amo E nessas horas E nessas horas Eu te amo Você Eu te amo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E todo o gelado lembrou do meu coberta Saber que você me fez e você me espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque sabe que você me fez e você me espera Eu era, eu era Semana porra, soltico Palma de buruca Alô, dina Alô, xipa, rio, ra Foi Luta Foi na pova que janta E ela curtiu as putas E adorou as roadas E tava queira de gato Só vai ter que reclamar do que não vai pra faculdade Porque a vida é ligada E pra sua felicidade Seu pai vive brigado pra cuidar Seu futuro Não foi pra ser vaqueira Que eu vou ter filha no mundo Mas toda sexta-feira Não tem que me desça Ela vai pra maquejada A sua vida é essa Não digo todo em Ferrari Paga no seu coração Ela só quer maqueira Voltando na nação Puta 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 Feijada E ela curtiu as putas E adorou a moça da pedra Olha que louco Foi na pova que janta E ela curtiu as putas E adorou a roada Só vai ter que reclamar do que não vai pra faculdade Porque a vida é ligada Aqui na sua felicidade Seu pai vive brigado pra cuidar Seu futuro Não foi pra ser vaqueira Que eu vou ter filha no mundo Toda sexta-feira Não tem que me desça Ela vai pra maquejada A sua vida é essa Não tem que me descer E não tem que me descer Ela curte as putas E adorou a roada Eu disse louco 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 louca Foi na pova que janta E ela curte as putas E adorou a roada Louca louca Foi na pova que janta E ela curtiu as putas E adorou a roada Faqueira de gado Alô, meu meu marreta Alô, meu marreta Alô, meu marreta Eu sou meu meu marreta Eu sou meu meu marreta Tá saco de pancada agora Hoje na vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos de espelho Já foi mais pra você esse sujeito Aqui em casa vazia Não se é mais se é noite ou se é dia E eu esqueço a vida do amor Pode mais coletor nessa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo o M Sem dinheiro pra me ver Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no vó Sem dinheiro pra me ver Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no vó A culpa é sua que não teve dó Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos de espelho Já foi mais pra você esse sujeito Já foi mais pra você esse sujeito Tá aqui em casa vazia Não se é mais se é noite ou se é dia Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só no vó Sem dinheiro pra me ver Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no vó Sem dinheiro pra me ver Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no vó A culpa é sua que não teve dó Ainda não tem nem o vó Ainda não tem 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 o vó Minha mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo Vagabundo Maticão! Entrei na rua dela, com meu carro rebaixado, dozou no patamar, socando cristal quebrado E logo percebi, a dona olhou pra mim, e a volta na rua e chamei ela pra sair Ela acertou com o vinho, a gente caiu na barra, fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e do nada ela sumiu, quando foi procurar com a Oliveira fugir Da roxeta, tô nem vendo, pode crer, você merece o prêmio Da roxeta, tô nem vendo, pode crer, você merece o prêmio Minha mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo Vagabundo Molha mais cachorra do mundo, e o coração que é vagabundo Vagabundo Alô Cristiano Cadê Jiu Jiu da Rocha, rapaz? Alô Cê, seu amor Ticou Pra essa galera de Oroz, é show Onde você forró, menino? Para tão ligado, caminhão de cerveja, das outras rejuízes, prendendo a minha mesa Eu sou raqueiro, tô estourando, na minha fazenda tem mais um milhão de carros Eu sou raqueiro, tô estourando, na minha fazenda tem mais um milhão de carros Na estourada que eu fosse, tô comprando é boi, tô comprando é boi Na estourada que eu fosse, tô comprando é boi, tô comprando é boi Tô comprando é boi, tô comprando é boi Pra depois, eu tô comprando é boi, tô comprando é boi A Zanã comprando, boi Tô comprando é boi, tô comprando é boi Tô comprando é boi Bora meu patrão Zanã Simba lá, Tiagão O paredão ligado, caminho de cerveja Tá só traz mais um risco, mulher na minha mesa O paredão ligado, caminho de cerveja Tá só traz mais um risco, mulher na minha mesa Eu sou pra ver, vou chorar Na minha fazenda, tem mais um milhão ligado Sou pra que, tô chorando Na minha fazenda, tem mais um milhão ligado Tá chorando pra que, vou sim Tô comprando é boi, tô comprando é boi Tá chorando pra que, vou sim Tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tô, tô, tô comprando é boi Tô cobrando é boi, tô cobrando é boi Tô cobrando é boi, tô cobrando é boi Tô cobrando é boi, tô cobrando é boi, tô cobrando é boi Ela me fez viver meu gato, pra morar no condomínio fechado Deu o tênis e presente, falou que a rotina não convida mais com a gente Mas que menina indecente, não aguentei, falei o que embora só sente Abra o inferno, o seu amor, deixa de ser baqueiro, me forrou, meu rio lá no testa No testa, larga o meu chapéu pra longe, a jovem, meu céu no testa Não deixa não, deixa de ser baqueiro, me forrou, meu rio lá no testa Não testa, larga o meu chapéu pra longe, a jovem, meu céu no testa Tem amor que faz, isso não Ela me fez comprar um carro, todo eu que amava o meu cavalo Ela me fez viver meu gato, pra morar no condomínio fechado Deu o tênis e presente, falou que a rotina não convida mais com a gente E menina indecente, não aguentei, falei o que embora só sente Abra o inferno, você me amou Deixa de ser baqueiro, me forrou, meu rio lá no testa Não deixa não, larga o meu chapéu pra longe, a jovem, meu céu no testa Não deixa não, 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 não Deixa de ser baqueiro, me forrou, meu rio lá no testa No testa, larga o meu chapéu pra longe, a jovem, meu céu no testa Não tem amor que faz, isso não Na rocha de cor Alô, Cristiano, já vai aí, meu céu no testa Alô, Cristiano, já vai aí, meu céu no testa Ticoulo Ticoulo Eu vou fazer uma serenata É pra você dançar pelada Eu vou fazer uma serenata É pra você dançar pelada E meu antigo Io não tenho Amém ... Amém Amém ... Amém 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 Amem Eu vou fazer uma serenata Que é pra você que é uma zã pelada E eu vou fazer uma serenata Que é pra você que é uma zã pelada A rabetão, a rabetão do chão 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 A cor nação de cor A cor nação de cor A cor nação de cor O da da Silvestre Eu vou fazer uma serenata Que é pra você dançar meu lado E eu vou fazer um serenado Que é pra você dançar meu lado Que é pra você dançar meu lado E eu se esse chapeiro for brincar no paletão Vou levar as ovinhas que tá de nevidão Eu me barro do teu jeito descendo até o chão Se tudo tá querendo sentir meu bocadão Vou vir ao cima, não me compro Qual mais é o teu cancha, já é o tipo Tem o resto da pegada Gatinho, vim fazer a mão Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E botinho, vim fazer a mão Gatinho, vim fazer a mão Lembra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E botinho, vim fazer a mão Vou levar as ovinhas que tá de nevidão E eu me barro do teu jeito descendo até o chão Sei que tu tá querendo curtir meu bocadão Gatinho, vim fazer a mão Todo final de semana me encontro Gatinho, vim fazer a mão E botinho, vim fazer a mão E botinho, vim fazer a mão E botinho, vim fazer a mão Primeiro eu vou ligar no barandão Vou lendo nas ovinhas que tá de nevidão E eu me barro do teu jeito descendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir meu bocadão O final de semana me encontro Qual mais é o teu cancha, já é o ventinho Respeito, vim fazer a mão Gatinho, vim fazer a mão E eu banquei no meu carrão Agora faz o gemidão E botinho, vim fazer a mão Gatinho, vim fazer a mão Agora faz o gemidão E botinho, vim fazer a mão Eu vou beber Porque a loura da vida é show Hoje eu tô de boa, vou me divertir Venha pra os alunos e as tardes de sair Hoje é um sardinha, muita curtição Mas viro tudo por cima do meu paletão Eu vou beber Porque a loura da vida é show Eu vou beber Mas já não vou nem fazer amor Eu vou beber Porque a loura da vida é show Eu vou beber Mas já não vou nem fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Venha pra os alunos e as tardes de sair Hoje é um sardinha, muita curtição Porque eu tô de boa, vou me divertir Eu vou beber Porque a loura da vida é show Eu vou beber Já não vou nem fazer amor Hoje eu tô de boa Eu vou beber 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 Combinado Eu vou beber Combinado Eu vou beber 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 E se péruela Pega a me nadelou Pega a me nadelou Ela E se péruela Pega a me nadelou Eu vou beber A parada é de gol Jolão de la France Amor, sou esse cara que você está vendo Sou proclamante que o povo se humendo E você sabe que eu sou pobre na cama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou proclamante que o povo se humendo E você sabe que eu sou pobre na cama Por isso eu queria De quanto? Simbora, Fabinho! Continua! Foi difícil pra você acreditar que eu sou ronca na bacana Enquanto a gente brinca que o povo se ama Até esquece a luz e me compila aqui na cama Por isso que me ama e todo mundo Sou esse cara que você está vendo Sou proclamante que o povo se humendo Você sabe que eu sou pobre na cama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou proclamante que o povo se humendo E você sabe que eu sou pobre na cama Por isso que me ama e todo mundo Foi difícil pra você acreditar que eu sou ronca na bacana Enquanto a gente brinca que o povo se humendo E você sabe que eu sou pobre na cama Amor, sou esse cara que você está vendo Amor, sou esse cara que você está vendo Problemático que o povo se humendo E você sabe que eu sou pobre na cama Por isso que me ama Mática 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 Meu amor, meu amor, eu quero só nós dois Eu passo em um mal, me revo me disposto Sem essa dor depois Aviso, meu amor, me ajude a sua terra O nosso amor é lindo, mas tem muito desvio Para trabalhar Aviso, meu amor, me ajude a sua terra E o nosso amor é lindo, mas tem muito desvio Para trabalhar Meu pai não quer, eu amo a lixiga Eu te amo demais, menina O teu pai não quer, eu amo a lixiga Eu te amo demais, menina Me chamar de vagabundo Porque no meu bom, eu quero só nós dois Eu passo em um mal, me revo me disposto Sem essa dor depois E me chamar de vagabundo Porque no meu bom, eu quero só nós dois Vai lá em cima, me revo me disposto Sem essa dor depois Vai trechando O pai não quer, eu amo a lixiga Eu te amo demais, menina O pai não quer, eu amo a lixiga Eu te amo demais, menina Oliveira, Oliveira Tá difícil, meu amor Me ajude a sua terra O nosso amor é lindo, mas tem muito desvio Para trabalhar E tá difícil, meu amor Me ajude a sua terra Nossa dor é lindo, mas tem muito desvio Para trabalhar Me chamar de vagabundo Porque no meu bom, eu quero uma lixiga Eu te amo demais, menina Porque no meu bom, eu quero uma lixiga Eu te amo demais, menina Me chamar de vagabundo Porque no meu bom, eu quero só nós dois Vai lá em cima, me revo me disposto Sem essa dor depois Me chamar de vagabundo Porque no meu bom, eu quero só nós dois Vai lá em cima, me revo me disposto Sem essa dor depois E teu pai, eu quero uma lixiga Eu te amo demais, menina Pai, eu quero uma lixiga Eu te amo demais, menina Vai, Chico! A outra me te parou Agora vem! Vai, Chico! Alô, burroca! Alô, burroca! Alô, burroca! No meu bom, eu quero uma lixiga Alô, burroca! Vai, Chico! Olá! Aliás! Lá, Lá, Lá Lá, Lá. O Миç europeu Alô, burroca! Tenho boas marcas que ficarem com o sorriso de cesar E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez É, diria que você queria ser de ser aqui Porque não é tarde para apaixonar-se De graça, te ouvir na minha boca, eu te quero Com o doce com o caramelo Necessitava o amor sincero De graça, te ouvir na minha boca, eu te quero Pra se apaixonar sempre tem Necessitava o amor sincero Agora que conheço os famílios que me levam pros meus braços E agora que eu conheço as carícias que a felicidade traz Você, meu, 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 meu sorriso, meus espaços Chega me dizendo no sorriso não me deixe nunca mais De graça, te ouvir na minha boca, eu te quero Com o doce com o caramelo Necessitava o amor sincero De graça, te ouvir na minha boca, eu te quero Pra se apaixonar sempre tem Necessitava o amor sincero De graça, te ouvir na minha boca, eu te quero Seu dono do mar, não baixa isso aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já foi brincar, já perde a razão Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Alô, Sérgio! Que fofinho, por não ter assumido a nossa relação Gostei sem achar o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo O culpado meu, meu ego engoliu o meu coração E ela foi embora com toda a razão E nesse papo é bem, hoje eu só lamento Mas dessa vez, eu vou ligar pra ela Seu dono do mar, não baixa isso aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já foi ligado, já perde a razão Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Seu dono do mar, não baixa isso aí Se ela não voltar, no que vai ser que me for Eu vou ensinar, se ela disser que não Vou ficar nesse mar, decorar meu coração Alô, Chiba, Riúva! Que fofinho, por não ter assumido a nossa relação Gostei sem achar o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo O culpado foi eu, meu ego engoliu o meu coração E ela foi embora com toda a razão E nesse papo é bem, hoje eu só lamento Bora, Cristina e Cajazeiras! Mas dessa vez, eu vou ligar pra ela Seu dono do mar, não baixa isso aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já foi ligado, tem razão Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Seu dono do mar, não baixa isso aí Se ela não voltar, nunca vai ser pra mim Vou resaltar, não baixa isso aí Vai ficar nesse mar, decorar meu coração Vá ficar nesse mar, não baixa isso aí Olha, Mostanque! Alô, Tiago! Vá, Vinícius! Caça, Chimil! Show! Foi, foi no carro inteiro Que eu te me dando Vendo naquele motel Tivei chegado em casa Com cheiro de sábado Meio de motel Pensando que há mais um mês Eu fiquei calado Aquela mesma dor Eu fiz jejum amor e você me levou pro céu Contigo você era inocente Até que prova a ser o contrário Olá, uma jornada me dizia Eu te segui no outro dia Quando cheguei naquele lugar Fui no carro e estacou Foi, foi no carro preto Eu te brincando Vendo naquele motel Foi, foi no carro preto Eu aqui pensava E você era fiel E não via fiel Foi, foi no carro preto E não via fiel Eu te brincando Dentro daquele motel Alô, Maria! Foi, foi no carro preto Eu ali pensando E você era fiel Vivi chegando em casa Com cheiro de sábado Meio de motel Olá, João! Pensei em brigar Mas não disse o que eu fiquei calado Alô, Maria Alva! Naquela mesma noite Fizem o amor E você me levou do céu Comigo você era inocente Até que prova a ser o contrário Olhei de... Bom, uma jornada me dizia Eu te segui no outro dia Quando cheguei naquele lugar Fui no carro e estacou Foi, foi no carro preto Eu te brincando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando E você era fiel Foi, foi no carro preto Foi, foi no carro preto Que eu te brincando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando E você era fiel Vai, roda e lá Tico Para o meu amigo Reda, mardo Show, show, show Vai, roda e lá Ajuda! Saudade Saudade Eu volto aqui pra gente voltar Por muito tempo Pretei evitar Mas eu não mando no meu pensamento Verdade Já me disseram que eu não tô bem Pelo jeito cê tá ruim também Olha nós dois aqui perdendo tempo Eu bebo Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente nasce É porque tá sobrado Cê te me perdoa Para começar por um minuto E vai perceber E não existe amor maior que eu e você Me dá um beijo Mata essa vontade E dá saudade Covarde Para começar e me perceber E não existe amor maior que eu e você Me dá um beijo Mata essa vontade E dá saudade Covarde Vai qualquer Simbora, meu Deus Vai, Cristiano Alô, Oliveira Eu bebo Pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente tá assim É porque tá sobrado Sentimento A tua peça Por um minuto De receber E não existe amor maior que eu e você Me dá um beijo Mata essa vontade E dá saudade Covarde Para começar e me perceber E não existe amor maior que eu e você Me dá um beijo Mata essa vontade E dá saudade Covarde Alô, meu amigo lá do carro Alô, meu amigo lá do carro Alô, minha querida Maria Monalisa Mas se não era pra me amar, me fez acreditar Não me ensinou a te esquecer, só me ensinou a te amar Se não era pra me amar, me fez acreditar Não me ensinou a te esquecer, só me ensinou a te amar Só me ensinou a te amar Melhor das pia, querida Maria Galera do Larger, deixa eu ouvir Alô, Manda Liza, Alô, Márcio Vinícius Tô de pé quebrada, o papo é o meu estado E deles com o meu sentimento Vamos embora, vamos embora Que é pra dar um tempo Mas quando a gente fica junto, você diz que me ama Pra fazer ciúme aí, me leva pra cama Depois começa a brincar e diz que não devia Mas quando a gente fica junto, você diz que me ama Pra fazer ciúme aí, me leva pra cama Depois começa a brincar e diz que não devia Se não era pra me amar, me fez acreditar Não me ensinou a te esquecer, só me ensinou a te amar Se não era pra me amar, me fez acreditar Só me ensinou a te amar, só me ensinou a te amar Ai, que espumou a minha dor, Tiago Planeta quebrada, o papo é o meu estado E deles com o meu sentimento O laço fora, me mandou embora E disse pra dar um tempo Mas quando a gente fica junto, você diz que me ama Pra fazer ciúme aí, me leva pra cama Depois começa a brincar e diz que não devia Mas quando a gente fica junto, você diz que me ama Pra fazer ciúme aí, me leva pra cama Depois começa a brincar e diz que não devia Mas se não era pra me amar, me fez acreditar Não me ensinou a te esquecer, só me ensinou a te amar Se não era pra me amar, me fez acreditar Não me ensinou a te esquecer, só me ensinou a te amar Só me ensinou a te amar Alô, amigo César Vá, sí Chico de Maria Villuga Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado e rapariqueirinho A minha fama agora não me ensinou Só conheci como filho de doutor E foi o meu pai que me fez assim Desmatelado e rapariqueirinho A minha fama agora aumentou Só conheci como filho de doutor E a onda chega só Sente o doido de dia No meio da putaria O doutorzinho estourou Tô tá arrumado só Stop do meu mar Sobre a vozinha famada Onde eu cheguei Alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Só conheci como filho de doutorzinho E alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Conheci como filho de doutorzinho Foi o meu pai que me fez assim Fiz rapelar e raparinho querido A minha fala agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Fiz rapelar e raparinho querido A minha fala agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor E a onda chega só Sente o doitidinho no meio da portaria Doutorzinho chorou Todo arrumado só sobe pro meu lado Sobre vozinha com a mar Doutorzinho tem amor Alô pra mim chegou doutorzinho Alô pra mim chegou marzinho Alô pra mim chegou doutorzinho Sou conhecido como filho de doutorzinho E alô pra mim chegou doutorzinho Alô pra mim chegou doutorzinho Alô pra mim chegou doutorzinho Mas conhecido como filho de doutorzinho Alô pra mim chegou 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 doutorzinho Elô pra mim chegou doutorzinho Alô pra mim chegou doutorzinho Hoje o acontecido falta, o sol choveu legal Cheiro de xabu que performava o ar logo de manhã Hoje ele batou no espelho e do gato com a travesseira ainda de chocado Tá todo empurrado Tchau, mas mais de um beijo, a última vez Mas parece que foi ontem Olha o cabra do Mano Bu E a saudade não me deixa não Vai no dia Só estou na nação vazio e eu busco você e eu vou Vou rodar toda a cidade te trazendo em volta meu amor Só estou na nação vazio e eu busco você e eu vou Vou rodar toda a cidade te trazendo em volta meu amor Tenta na Ticô Ticô Cibala Cristiano Maticô Falei do Lula Show Vai qualquer um Tenta na João Tenta na João Você morava no meu coração E o tempo todo já me dava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no grito da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo já me dava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E valorando o grito da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração O amor ao grito da decepção O amor ao grito da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina A pior inquilina A pior inquilina A pior inquilina Viva no mar, muito louco, é o fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai? Viva no mar, muito louco, é o fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar, PT? Vai dar! Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar E no forró do coqueiro, ela começa a rebolar Vai dar, 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 vai dar No marido coqueiro, ela vai gostar de rebolar Vai dá furtiva, vai dá, vai dá furtiva E no manito da canardoard am traitinha vai dançar Vai dar furtiva Vai dar furtiva, vai dá furtiva Vai no mar e muito louca, vem se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai no mar e muito louca, vem se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai no PT E do forró, do forró, que não é das pedidas recolam Vai no PT, vai dar Vai no PT, vai dar Vai no PT, vai dar Tico Simbola, Chico, é riu Alô, seja... Chico Tico 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 Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho da paz Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho da paz Alô pra mim, chegou o doutor Foi o meu pai que me pisasse Que espanelada e rava o perigo Que a minha fama agora veio Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me pisasse Que espanelada e rava o perigo Que a minha fama agora veio Sou conhecido como filho de doutor Onde eu passo é a sede, o noite e o dia Não tem outra bataria, o doutor se estourou Sou preocupado, sou pastor aqui do meu lado Sobre voz e na fumada onde eu chego Alô pra mim, chegou o doutor 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 Sou conhecido como filho da paz Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Tô conhecendo como mim, papaizinho Agora eu tô querendo é beber Antes o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é beber É que quando eu ligo, a minha namorada todo dia me liga É que quando eu ligo, a minha namorada todo dia me liga Comido o maluco Com escovas, nem de você beija E nunca vai tomar uma dança de cachaça Quando eu venho a conversa de bom dia, meu bebê Tô com raiva da ressaca, mas ainda de você Antes o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é beber Antes o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é beber Mas me deixa beber, me deixa beber Se eu me iluminou, não me guia a você Me deixa beber, me deixa beber Se eu me iluminou, não me guia a você E quando eu brinco, a minha namorada todo dia me liga E eu te encher o saco, aí eu vim Bebi mais que amava, se cilindro, carcotei Eu fico roubado Eu vou escovar os dentes, pois de beijão E nunca vai tomar uma dança de cachaça Mas não vem a conversa de bom dia, meu bebê Tô com raiva da ressaca, mas ainda de você Mas de o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é beber Mas de o quê? Eu acordei agora, eu tô querendo é beber Me deixa beber, me deixa beber Se eu me iluminou, não vou pegar pra você Me deixa beber, me deixa beber Se eu me iluminou, não vou pegar pra você Valeu, Jogel! Valeu, Tito! Valeu, Adão! E até a próxima, galera!